É normal falar sozinho? De coração para coração, com Celina Sobral. Olha, pode ser normal, como dependendo do foco, pode se achar anormal. Muitas vezes a gente quer, sabe, registrar alguma coisa para a gente mesmo e a gente fala com a gente mesmo, Celina, olha, olha aquilo ali, faz isso dessa forma, seja mais forte, veja diferente. Então, às vezes, a gente fala com a gente mesmo. E é importante, porque parece que fica mais firme aquela colocação, aquela afirmativa. Agora, falar sozinho, assim, direto, o tempo todo, em qualquer lugar, de repente a pessoa está falando sozinha no meio de uma igreja, no meio de uma palestra espírita, no meio de uma aula, aí já é complicado, porque exige o equilíbrio, a nossa concentração, porque os nossos direitos terminam quando começa o direito do outro. Então, a gente tem que ver até que ponto a gente está incomodando o outro, até que ponto a gente pode usar as nossas liberdades, até mesmo de falar sozinho, de dançar, de gritar, de cantar, dependendo do lugar que a gente está. Tem muitas pessoas que falam sozinhas, lógico, envolvidos, de repente, no alcoolismo, em algum tipo de droga, às vezes, numa situação febril, de doença do corpo físico. Então, tem muitas e muitas situações. Mas, no normal, falar sozinho só quando a gente está afirmando alguma coisa para a gente, de repente, numa situação que não vai incomodar, para que seja mais forte aquilo, para dizer, olha, vamos fazer isso, junto, né? Vamos, olha, cuidado com isso e tal. Mas, senão, é bom a gente pensar duas vezes e ver até que ponto a gente está indo, até onde a gente está invadindo o espaço do outro. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.